Pá, por que não? Fazer um espetáculo com a sala vazia. Claro, eu acho que também era um marco. Exatamente, era um marco histórico. Rui e Suzana no Sunset, 30 anos de carreira de Rui Veloso e o altice vazio. Zero bilhetes vendidos. Exatamente, zero. Olá! Olá, olá! Boa tarde! Tiveram saudades nossas? Muitas! Espero que sim. Então estamos de volta. Sim, estás a ajeitar aí as capas. Ah, brevemente temos umas capas novas. Ainda bem. Vem a caminho. Olha, mas a tua está a sair. Reluzendo. Ai, esperem, só um segundo. Gostei deste barulho. Eu quando tenho fome fico muito mal disposta. Ficas mal disposta? Sim. Assim, em birrenta, estás a ver? Vais como e... Deves andar quase sempre com fome. Não, não, estou a brincar. Não, não parece nada. Uma boa chata que é aquele... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... Um, dois, três... A fralda é para aí 2 euros. Se for uma ultra absorvente, se calhar chega até aos 5 euros. Sabes muito sobre fraldas. E se calhar, sim, já fui pai. É verdade. Quer dizer, mas há 16 anos era diferente. Sim, a absorção, não é? Sim. Agora vês aquelas... A absorção, agora deve ser uma mega absorção. Eu não digo, mas olha, ele estava a mexer onde não devia. Sunset. Malas directs. Ai, ai, ai. Seu abusador. Eu estou te alegrando. Esta vida de marinheiro está a dar cabo de mim. Raparaparaparaparaparapare. Há um joelho, algures, de um meteorologista que dá sinal quando chove. E tem dado sinal mal. Pois, provavelmente, então tem dado sinal. Não tens também um joelho que dá sinal quando chove? Mas assim, ah, está, me dá a temperatura. É o ombro. É o ombro, o meu ajoelho. Mas se vem água, vem. Não sabemos onde é que vai acontecer, mas ela vem. Oh, se vai cair aqui, se quer. A Susana tem uma mais-valia que eu não tenho. Ela mais-valia ter ficado em casa. Não, não estou brincando. Faço emissão com uma pessoa que não era minha amiga no Facebook. Pronto, e agora já somos amigos. Friends forever. Friends forever. BFFs. Melancia é muito benéfica para a próstata. Ainda bem, Rui. Que bom. Tinha mesmo falta disso. Qual é assim o teu clássico que tu gostavas de ter? Um clássico? Um automóvel clássico? Sim, sim, sim. Um... Mustang. Colocaram uns óculos escuros, tipo aqueles do Brad Pitt ou do Tom Cruise, só que depois não tinha nada a ver. E uma peruca. Sempre. Sim, para pentear para o lado e depois lá vou eu. E descaptável, se for. E depois ao longe ouves um... Pum. A música da Alicia Keys retrata muito aquilo que acontece muitas vezes aqui na emissão de ON. Esta garra está on fire. Depois de beber o meu cafezinho, então ui. Fico arrebitada. É elétrica. Eu também. Eu também. Me, too.